Se você tivesse falado para alguém que está nessa jornada, na mesma noite da jornada que você estava lá atrás, na hora de migrar, avaliando, o que você diria para essa pessoa agora, tendo experiência que você tem hoje? Não desista, mesmo com todos os percalços, e o que você vai receber de feedback contra, vale muito a pena, porque o acesso à tecnologia, à modernidade que você vai trazer para a empresa, é absurdo, tem um desafio grande, você tem que se aliar com parceiros que te ajudem a avançar, porque não é fácil fazer essa conversão, mas também digo que pessoal, hoje, minha própria Fink, olha a experiência que a Fink saiu, olha a quantidade de broncas que a gente teve que passar, E por isso que até a gente gosta muito de compartilhar e de passar as informações pessoal, e de mostrar, foi difícil lá no passado, a gente foi um dos pioneiros a fazer esse modelo, hoje o pessoal está com bastante experiência, Então até a jornada, entendo que é mais, menos, não digo desafiadora, mas pode ter menos percalço do quanto a gente teve que explorar de tecnologias naquele momento, mas vale muito a pena, é um outro momento.